O ano que vem é uma outra decepção. O Flávio, o Mim Miller aqui, na minha época, na minha época, São Paulo e Botafogo eram muito melhores. Miller de novo? Na minha época, o Miller com a cara do Lucas Prato. Na minha época, o Palinha, viu Joaquim? O Palinha jogava muito mais que o Neymar. Na minha época, o 0x0 tinha muito mais gol. 0x0 tinha muito mais gol. Eu não errei, Mim. Verdade, verdade. Dá um sorrisinho para eu não ter medo de apanhar na minha época. Muito bom. Gente, nós vamos falar de São Paulo.